e aí pessoal tudo certo então peguei a bicicleta ontem na bicicletaria né da revisão então o que estava acontecendo ó vou mostrar aqui essa manete do freio manete do freio tá ela vinha até aqui na manopla então eu vim aqui e por provavelmente uma perda de função porque eu tenho um freio de escola tem um freio a disco hidráulico hoje tem um fluido por toda essa esse cabeamento que tem uma tem um reservatório aqui dentro né até o a pessoa uma outra porque eu tô tentando resolver o problema do freio bastante tempo sem trocar o freio porque aí o orçamento o patrocínio não aguenta eu acredito que agora tenha efetivamente resolvido porque estava vazando ali então está perdendo o líquido então tá ficando menos líquido então até que chegou no nível final de semana passado que eu brequei ele grudou na manopla e não aconteceu nada eu tava bom quem seguidor do conhece seguidor do canal e conhece jundiaí eu tava na serra do japi numa mega desse dona vou lá eu apertar no breque acontece não acontece nada como é que eu brequei brequei estilo flinston só fui lá e pé no chão é então gente quando vocês tiverem problema de freio lembra que vocês podem parar como os flinston está põe o pé no chão começa a ir pro canto da da pista pra você se você tomar uma queda bater muito forte na guia ou em outro lugar você vai cair na calçada aqui ó bom lugar pra cair ó super gramado tal não tava com problema de ninguém conseguia trocar todo mundo a que a troca pinça né que essa parte aqui nessa parte aqui a troca tem 14 anos essa coisa mas tá funcionando gente tá tudo bem não é a pinça é o vazamento aí passei por umas três ou quatro bicicletarias todo mundo queria trocar só quando você vai lá e furo pneu você vai lá na oficina fazer troca o carro mas não é não é um não é ideia tá aí uma bicicletaria finalmente conseguiu trocar parece que alguma alguma algum parafuso alguma coisa assim que tava desapertado tava aqui tava aqui atrás também então efetivamente parou de de vazar certo então tava tava perdendo no meio do trajeto aí o que eu já fiz também já fiz abrir aqui uma das opções e tirar bolhas do sistema então se você tá com um problema de de freio e não tava fazendo igual meu começou a vazar entrou a pessoa foi aí troca fazendo com tempo eu vou até colocar no estrava agora que eu sangrei então você não vai sangrar o freio gente calma não precisa ficar em cânico certo é uma coisa muito boa o que vai fazer agora que eu resolvi o problema do vazamento eu troquei o olho todo então ficou sem por cento do óleo então fosse a você ganhar o freio nossa calma gente menos sangrar o freio é exclusivamente tirar o óleo antigo e colocar um zero bala tá agora que eu vou começar a ouvir com o tempo eu vou começar a precisar também quanto tempo eu preciso sangrar eu vou levar em consideração quando a manopla for tocada pelo manete certo então se você tá tendo problemas e se estava acostumado com um freio aqui em cima super curtinho né movimentação curta se ele começar a aumentar muito e verifique porque aqui ó não sei se dá pra ver mas esse aqui foi o último acidente que eu tive porque eu tava lá na prefeitura de jundiaí quem conhece né tava lá treinando simplesmente numa curva não consegui brecar eu bati na guia e capotei pois é isso acontece quando você não tá esperando que seu freio não funcione aí você não aciona o freio freio flintons freio flintons né e aí acontece esse negócio e aqui não era graminha não só que era asfalto igualzinho era uma calçada de pedrinha e a outra rua saca então a minha sorte que a prefeitura de jundiaí é um lugar super vazio aliás quem quer pedalar tem pedais super legais saindo da prefeitura de jundiaí fica a dica então aproveita pra ir na serra do japi na rota das fazendas e até itatiba e voltar a fazer recomendo tá essa é a dica do freio o que mais que eu tenho para falar sobre o freio aí ele tá funcionando graças a deus agora vou parar um pouquinho de fazer parada flintons e parar de marcar meu corpo né que não tem então é isso qual a diferença do aquela coisa uma outra coisa que eu falo sobre freios não tenha freio freio a disco mecânico tá é uma coisa que realmente eu não recomendo ah você recomenda que você tenha V-brake sim porque se o seu orçamento não provém você ter um freio hidráulico devido aos custos de manutenção aos custos efetivos de comprar o freio tem V-brake porque não é legal gastar num freio mecânico freio a disco mecânico é V-brake ou é disco hidráulico tá porque no V-brake você vai ter um custo muito menor mas muito menor tá e vai funcionando de um jeito vai ser obviamente menos eficiente do que do que do que o freio hidráulico disco né porque são níveis diferentes de de freagem e no disco mecânico vai ser um disco mecânico ou seja na chuva vai perder precisão da mesma forma você pagou muito mais caro no freio mecânico disco certo bom então é isso que eu tinha para falar hoje sobre disco temos freio né freio disquinho ah de vez em quando vai ter que trocar esse disco aqui tá porque vai friccionando a as duas pastilhas aqui vai consumindo o material do disco é que eu não tenho como mostrar isso pra vocês mas tem uma tipo o disco tá assim tá assim ó então tá com muito material aqui na ponta e no meio onde aqui ó aqui ó aqui ó aqui nessa parte aqui você vê que tem um degrau pra essa parte furadinho aqui ó precisa prestar atenção nisso também certo vamos fazer manutenção é gente eu tô gripado peguei gripe da patroa é faz parte né faz o que tem mais uma coisa pra falar sobre disco não acho que é isso realmente faça manutenção periódica porque ficar sem freio e apertar o freio fried flintons não é legal se você já teve problema com freio comente aqui em baixo deixe nos comentários pra gente saber novas informações certo a esquerda aqui vai ter dois botões um pra se inscrever no canal outro pra visitar nosso portal sobre animais conteúdo animal.com.br e as direitas aí vai ter um vídeo que o youtube acha que vocês vão gostar e o último vídeo que eu postei no canal gente se inscreve no canal por favor a gente agradece dessa força você já veio aqui porque você gostou do conteúdo então se inscreve pra receber as atualizações me ajudar a ter mil inscritos até dia 20 antes que eu seja excluído da man né youtube valeu youtube estão querendo que as pessoas contribuam para a plataforma mas não está querendo remunerar bom já tem vídeos aí sobre isso gente é isso valeu até o próximo vídeo compartilha com os amigos pede pra se inscrever valeu até mais isso fui